Pois é, Aloares, Anápolis mais uma vez sai na frente. Inicialmente agora vão ser imunizados os professores do ensino infantil e também do fundamental 1 e 2, e profissionais envolvidos na educação desses dois níveis. Aloares, nós estamos num ponto de vacinação aqui, o ginásio da Unievangélica, que é a vacinação pedestre. Como a gente vê, está muito bem organizada, as pessoas chegam, elas fazem o cadastro rapidinho, confirma os dados então que foram cadastrados, os dados cadastrais do vacina.anapolis.go.gov.br rapidamente as pessoas são imunizadas. Aqui no caso estão sendo feitas vacinas de segunda dose da Coronavac e também da AstraZeneca, primeira dose. Eu vou conversar agora com o secretário Júlio César Espíndolo, secretário de saúde aqui de Anápolis, uma informação importante, Anápolis já aplicou 119.500 doses de vacina. Secretário, agora com esse público-alvo dos professores, qual que é o objetivo da Prefeitura? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. O objetivo nosso, na verdade, não é nem ferir o calendário do PNI, mas sim botar uma alternativa nova no calendário do PNI, mudando, fazendo inversão no calendário. Ou seja, vacinar os professores, porque os professores nesse momento é um grupo prioritário para que nós possamos voltar à educação das crianças no nível infantil, fundamental 1 e 2, que são os mais prejudicados nessa pandemia com relação ao sistema educacional, porque eles não conseguem absorver o estudo EAD. Somente hoje cerca de 2.070 pessoas foram imunizadas. Tem um número fechado já de professores que devem ser imunizados? Não, neste momento ainda, no dia de hoje não, mas o total de professores no município são aproximadamente 6 mil professores e colaboradores da saúde. E como está funcionando o cadastro? É como da população em geral, nesse caso da comorbidade, que está aqui no ginásio da União Evangélica agora? Na verdade, os nossos cadastros, até mesmo de comorbidade, os outros, são feitos através do site vacina.anapolis.gov.br. No entanto, os professores, nós solicitamos as listas, tanto para o sistema público e para o sistema privado também. Então, eles estão nos encaminhando as listas. O sistema público já está todo inserido no sistema. Estamos aguardando a chegada dos privados para que nós possamos inserir dentro do sistema. Fazendo a imunização desses professores, há previsão de retornar às aulas presenciais, tanto do infantil e fundamental 1 e 2, aqui no município? Nós não temos uma data específica, mesmo porque essa é a primeira dose. Vamos esperar fazer a segunda dose da vacina, que é a AstraZeneca, e aguardar o andar da pandemia, como vamos exportar, para que nós possamos, sim, anunciar a abertura das aulas aqui no município. E falar em anúncio, Luares, o secretário vai passar uma informação importante para a gente agora, que tem mais doses chegando aqui em Anápolis, né? Sim, esse dia, amanhã, chegarão mais algumas doses da Pfizer para nós. A Pfizer, a gente tem três pontos aqui no município realizando a vacinação da Pfizer, que é uma vacina que tem um protocolo diferenciado, então chegará para nós mais algumas doses, algo em torno de 3 a 4 mil doses para nós. Pois é, Luares, boa notícia e muito obrigado pelas informações, secretário. Uma boa tarde para o senhor Anápolis, mais uma vez, saindo na frente, muizando os professores, e amanhã deve chegar aqui na cidade mais uma remessa da vacina da Pfizer. Luares, eu volto com você.